Olá! Você conhece os usos da planta Onagra? Atualmente, o óleo estreiro dela é considerado por muitos como uma das mais significativas descobertas da fitoterapia. Ela é uma planta caracterizada pelas suas flores de cores amarelas que apenas se abrem à noite e cuja semente se extrai o óleo utilizado medicinalmente. Ela é uma planta originária da América do Norte. A Onagra foi introduzida na Europa no século 17 e naquela época era utilizada apenas como a planta ornamental. Contudo, depressa foram conhecidos seus benefícios, chegando mesmo a ser apelidada de cura do rei devido às suas propriedades ditas mágicas. Porém, durante muitos anos, o seu uso foi banalizado e só no decorrer das últimas décadas é que foram levados a cabo investigações científicas a fim de comprovar as suas propriedades terapêuticas, que podem ser utilizadas no tratamento de artereoclerose, anti-inflamatório, problemas menstruais, circulação sanguínea e tensão alta e artrite reumatoide. Na verdade, o valor do óleo de Onagra reside no fator dela ser rica em ácidos gordos, essenciais polissaturados, também conhecido como vitamina F. O óleo de Onagra é constituído essencialmente por ácido linoleico, cerca de 70%, e por ácido gamma-linoleico, ou GLA. Como também é conhecido entre 7 a 10%, a Onagra é dos vegetais conhecidos que contêm ácido gamma-linoleico nessas proporções tão ricas. O GLA revela-se, por sua vez, importante, pois desempenha-se um papel indispensável no organismo. Em resumo, o ácido gamma-linoleico, ou GLA, e as próstoglandinas são imprescindíveis a muitos níveis, e são bastantes os casos em que o óleo da Onagra pode ser aplicado com êxito. Curiosamente, apesar deste suplemento poder ser útil para muitos, ele é particularmente adequado para as mulheres. É também considerado útil o uso da Onagra na prevenção de transtornos circulatórios como a hipertensão arterial. Para além disso, e pelos efeitos que pode ter suplemento superior no combate à agregação plaquetária, a ingestão do óleo de Onagra pode ajudar a prevenir acidentes vasculares cerebrais devido à sua riqueza. Este óleo pode ser também adjuvante em certas afecções do sistema nervoso, nomeadamente a doença de Parkinson, esclerose em placas e certas lesões causadas por degeneração neural. As propriedades benéficas da Onagra podem ainda beneficiar o sistema imunológico, nomeadamente em casos de alergia e asma. A Onagra pode ser uma ajuda preciosa, pois ajuda a regular a secreção sebácea, acne ou pele seca e fortalece as unhas e o cabelo, sendo ainda usado em casos de eczemas, psoríse. São estas razões que fazem com que ela integre a composição de muitos produtos de cosmética à venda no mercado. Existem suplementos de óleo de Onagra disponível sobre a forma de cápsula e a dose ser recomendada situa-se entre os 500 a 1000 mg. Como os ácidos gordos essenciais se degradam facilmente, opte por suplemento de óleo de Onagra com vitamina E adicionada devido ao seu valor elevado e seu poder antioxidante. Deverá ainda escolher suplementos em que o óleo de Onagra seja obtido por prensagem a frio, pois desta forma não conterá resíduos e solventes. As sementes podem ser armazenadas durante 20 a 30 anos, desde que sejam secas a 5% de umidade residual colocadas em embalagens e hermeticamente fechadas. As raízes eram utilizadas como legumes cozidos e comidas com salsa e fi. As folhas jovens podem ser utilizadas nas saladas. As sementes servem para a elaboração do óleo usadas na indústria da panificação. A planta pode ser aproveitada a nível medicinal, mas também é uma planta que funciona bem como ornamental, decorando canteiros, as raízes e folhas também que são comestíveis e eram utilizadas na culinária. As suas flores também atraem abelhas e borboletas. Este vídeo foi sobre os usos e benefícios desta planta ornamental e medicinal, a Onagra. Akinha. 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 Legenda por Sônia Ruberti